Eu vou tentar fazer a abertura desse vídeo do S3, mas estou com a cara e com o ombro do Enver. Vocês já vão entender, segura essa intro pesada. Eu vou tentar fazer a abertura desse vídeo. 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 Não dá tempo de falar, você só trava lá o maxi-live, você vai perceber? E você, moça? Conta pra gente aí, paixão por carro. Ah, vai tentar ela fazer, não precisa colocar. Paixão por carro, vai dar bem no marido mesmo? Ah, um pouquinho só, né? Então, outra vez, o meu tempo foi melhor que ele, várias corridas. Nada como a mulher, pega uma zinca com ela, velho. Foi na chuva, foi na chuva. E você vai pegar o esporte que você dirigiu? Já tava na Fernandes e ela falou, pega o Camara. Aí ela começou a acelerar, ela falou, para, para, para. Parece uma maloqueira, você não tá sozinha, agora tá... Ah, olha lá, olha lá, quer fazer... É uma maloca mesmo, é uma maloqueira. A favela venceu tudo? Pode. Agora é você. Ela foi de mão só, né? Tô nervosa, gente. Que veio. Caralho... Mano! Caralho! Perdão! Deu tipo... Vocês estouram a lata! Não bateu. Pai é forte. Não bateu. 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 Ficou até manchada ali a testa do maluco. A marca do cara. Agora o ombro pegou. Por que você não colocou o cinto? Eu toço! Eu descobri na hora que você freou. Mano, eu tô morrendo aqui. Pode contar uma coisa? A gente não coloca tanto no vídeo isso, mas isso acontece todo dia. Mesmo com o cinto. Porque tem vezes que a gente tá com o cinto, o cinto não trava. Ah, verdade. É. Eu não tenho tocando de tronco. Então isso é normal. Por isso que você viu que na hora que eu fui, eu joguei pra cá e só virei a cabeça? E aí bate aqui, ó. Bate o ombro. Ah, eu já fiz isso várias vezes com ele. Direto. De verdade. Isso é normal. É normal. É o medo dela. Eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, meu Deus. Ela entrou no meio do mato ali. Caramba. A gente tem um... Ainda bem que ela freou, sabe? Se tivesse... Ai meu Deus, coitado. Esquece de frear. Qual é o seu tempo na pista? Meu tempo? Ou você não passou ainda hoje? Oito... É do cinco. O zero cinco? Foi. Vocês vão conseguir baixar mesmo pra sete e nove, mano? Depende do tempo, né? É, espera esfriar um pouco. Carro turbo quente, você perde eficiência. Dá uma segurada e estaremos filmando. Posso colocar uma câmera aqui dentro quando você for filmar? Deixa uma aqui, ó. Pode. Pra mostrar? Porque você tá ligado que esse mundo é machista pra caralho, né? O que vai ter de gente falando que ela voa ali, dirigindo, falando pra você, é de monte. Então a gente vai dar uma aula que as meninas podem vir aqui detonar muito cara, fechou? Fechou. Seatedral ??? Seatedral ??? Seatedral ??? O que é isso? 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 O que é isso?